E aí galera, vou compartilhar com vocês um vídeo bacana aqui agora Um novo jogo ao estilo de GTA Que foi compartilhado agora pelo site da MixMods O jogo Nibble Pizza Delivery Então aquele, já está falando, nós da equipe To Nibble Criamos praticamente um GTA em 9 dias GTA porque é o estilo do jogo Você sai do veículo, pode andar na cidade Entrar no veículo de novo E algo assim, sabe? Nesse ritmo Se trata de um jogo criado para uma Game Gen Game Gen 3, Game de A3 Com o tema Nada é o que parece É um Open World 3D em terceira pessoa Onde você entrega pizzas Uma cidade É, entrega pizzas por uma cidade de um quilômetro de extensão Um sexto do mapa do GTA San Andreas Tudo em nossa autoria Quatro pessoas aqui trabalharam nesse jogo E foi feito até o tráfego e GPS Aqui o mapinha, ó Tá? Como assim Nada é o que parece, você entenderá Aqui é como se você estivesse perguntando Como assim Nada é o que parece? Aí você entenderá Logo eu vou escrever um artigo sobre Como foi o desenvolvimento desse jogo aqui Tá? E aqui tem os créditos do pessoal Que trabalharam no jogo Tá? Então aqui o download é super gigantesco Então você tem que ter uma internet aí Fudida, tá? E para rodar o jogo é necessário Um PC forte pra caramba Notebook, então nem pensar Tô brincando aí O negócio é levíssimo Como ele já falou ali, tá? Link de download Olha o Junior aqui, ó Olha o link de download 64 bits Acho que ele já reconhece aqui A minha plataforma Meu PC Cadê? É só esperar Ah, já tá fazendo É automático, ó 22, 23 MB Tá? E o pessoal que comenta tudo Então vamos testar aqui, ó Tá até meio lento aqui no meu PC Eu dou o download Algumas imagens, tá? Do bonequinho aqui, ó Essas caixas para entregar Os pontinhos no radar GPS O veículo de entrega Cidadezinha, né? Olha aí Bem legalzinho Os veículos Então vamos testar aqui Vamos olhar, ó Vai até o círculo azul Para começar a entregar Entregar caixas de pizza, né? Pizza bit Então aqui, ó Vamos extrair aqui E é só iniciar Aqui o jogo, né? Unit cash é o que isso aqui? Não, é o de cima aqui, ó Nibble pizza delivery, tá? Dois cliques Primeira opção aqui É a resolução do meu monitor É o máximo que vai Aqui é 1080 Windows Não, pode deixar desativado Configuração PC da Xuxa Very low Vou ficar no ultra mesmo E vamos fazer um teste aqui Deixa eu ver o very low Como é que ele trabalha E o display monitor É esse que eu estou utilizando Vamos ver aqui a imagem No very low E depois eu vou colocar no ultra Só para fazer a comparação E vamos Iniciar aqui Os comandos É tudo no teclado Tá? Não dá para colocar Controle de play 2 aí não, tá? Aparece aí, ó Bem-vindo Só que estou primeiro Vendo a qualidade do jogo No PC long Caramba O FPS Está lá em cima 600 FPS Vixe, não consigo nem Mal consigo movimentar a câmera Muito serrilhada A roda do veículo Aqui é tudo é quadradinho mesmo Mas eu estou reparando Que tem muito serrilhada Aqui, ó Na cara do bonequinho Tá? O FPS fica lá em cima PC da Xuxa Vamos sair E vamos colocar agora No ultra Para a gente ver aqui, ó Então no ultra Já trava no 60 FPS Vamos ver o sobre aqui, ó Toda a modelagem Programação e etc Desse jogo Foi criada pela equipe To nibble Em somente 9 dias, tá? Para uma game jam De tema nada É o que parece O que você entende no final É, infelizmente Queremos corrigir E adicionar mais coisa Mas Foi o que deu Quer ver como foi desenvolvida Aqui tem um site O pessoal Todo mundo aqui, tá? E vamos começar aqui, ó E, ó Ah, tirou todo o serrilhado Ó, tá melhor Sombra, tudo Tem até um efeito de bloom Aqui, levemente Ó, sombras no cenário O mouse agora Ficou mais ligeiro Tá bem mais ligeiro E o bonequinho aqui, né Eu sou meio Desengonçado Porque eu não sou Acostumado A jogar com No teclado Direto Mas A gente consegue ver As nuvens Andando As árvores A carinha do bonequinho Aqui, ó Entregador, né Ó Não consigo posicionar Deixa eu ver se tem menu De 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 teclas Eu não sei Nada Sobre começar Não sei se eu tenho que apertar Espaço para pular a cena Que cena Deixar Este é o carro que você usará Para entregar as pizzas Bem-vindo ao Pizza Beats Use W Para se movimentar Utilize o mouse Vá até o círculo azul Para começar a entregar As Caixas de pizza Mas antes Deixa eu ver Pressione F Para entrar no veículo Aqui é a base, tá Mas eu quero antes Dar um Rolé aqui Só para visualizar o mapa Antes de fazer as entregas Fique atento ao tempo Senão você leva Três strikes Tem que fazer as entregas Antes de acabar o tempo Então a gente já viu aí Mas eu quero ver o mapinha Aqui Como é que tá Será que dá para entrar Em outro veículo Pera aí A câmera A câmera do mouse Aqui fica travada Tô acostumado No Deixa eu ver O veículo para Eita Não dá para entrar No outro veículo É só quando aparece A tecla F É Eita força Bicho tem força Hein É ó Só no meu veículo Mesmo Oxi Eita Se desse para pegar Os outros veículos Já ia ficar legal Mas como é um Inicial Como eles disseram aí Há nove dias Eles criaram isto Muita coisa Hein Eles estão de parabéns Muita coisa mesmo Dá para a gente Já zoar E essa lata de lixo Deixa eu ver Olha Dinâmico Aqui ó Pedra Água Opa Deixa eu ver Vegetação As pedrinhas Legal Gostei da lata de lixo Mais dinamismo Do que o do próprio GTA San Andreas Ela gira Até Fica bem de levezinha A rotação Ela vai 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 Olha só Como fica Muito mais dinâmica Do que o do próprio GTA Ó Ó E não para De uma vez Ela vai girando Até Ó E volta Ainda volta Ainda A engine Aqui é Bem legal Um carro pesadinho Para dar um realismo Deixa eu ver se dá para quebrar os postes Não Espancada também Deixa eu Explorar um pouquinho o mapa Aqui antes de iniciar a missão Para a gente ver Ó Então dá para ver no radarzinho ali Facilmente O GPS Tem um trem Olha lá o trem Os carros brotando Deixa eu ver esse trem aqui Ó Até o áudio Eita Eita Trem Comprido Olha Caramba Mano Trenzão Compridão Esse Será que aqui Fica de noite Não sei Não Solta bem No meio dia No meio dia Esse trem aí Foi isso O carro puxou De uma vez Ah Ele sai do veículo Por aqui É Calma 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 Não Não pode ir na água Tá Tem uma madeirinha aqui Sem vergonha Ah Dá para tentar atravessar Quando você estiver fazendo alguma correria Com as pizzas O trem O trem ali não para de passar Acho que é para poder fazer a divisão Do mapa Aqui parece que é uma área Mais rural Com essa lama verde E não tem A única passagem É aquela rampinha Para quando for fazer entrega Para dificultar Cestinha Cestinha Faltou Ainda vão Não sei se vai ter Pessoas andando Para poder atropelar Já pensou As pessoas Com o mesmo dinâmico Mesmo dinâmico Que tem esses objetos Aí se atropela As pessoas Estilo Hank Doll Do GTA San Andreas Fica saindo Toda molenga Assim sabe As animações Hang Doll De atropelamento Realístico Ia ficar legal também Mas Isso é mais para frente Vamos ver se é possível Não sei Ia ficar bem legal mesmo Bem legal E dá para fazer Uns cavalos de pau Aqui Violenta Vamos Ó Freou O cavalo de pau É sem frear Que ele fez aqui Tá Então a ideia Aqui ó Ele sai A tecla F Vamos fazer Tentar fazer aqui Né Porque eu sou meio Desengonçado No teclado Aqui Peraí Tecla F Quatro pontos Continua Ela não Ela não Ela não recarrega No seu ponto De origem Vai Acelera Minha filha A lata de lixo Cadê? Cadê? O pontinho azul Aqui ó Treze segundos Corre 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 Pega Corre Entrega Ufa Cadê o GPS? Aqui Acelera Carro Errei Eita Quase que eu ia Passando O mapa Aqui Ixi Apertei Uma tecla Errada Aqui Vinte e sete Ih Já era Já foi Essa entrega Acelera Acelera É Logo de frente Aqui Dezessete Dezessete Freia Eita Quase eu derrubo As caixas Ih Até esse menino Saiu Pega Caixa Corre Entrar no carro Não entregou Na cagada Esse aqui Nem ia conseguir Entregar Reflexo Solar Eita Sumiu o caminhão Reflexo Solar E no Para-brisa Vai 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 Eita Vai Derrubar As caixas Freia Quase que eu Derrubo As caixas Você viu Que ficou Bem na pontinha Ficar ligado Com essas rampinhas Aí Senão você derruba As caixas Você vai ter Que reiniciar Senão você Perde Todas as pits Para Um pouquinho Longe Aqui Do Do Icon Ixi Está derrubando Aqui O arbusto Pega Corre Entra No carro Não estou Enxergando Nada Com a câmera Que acelera Já foi Três Entregue Cinco Caixas Vamos ver Não era Quatro Pontinhos Sumiu Sumiu O radar Cadê Aqui na frente Rápido Para cá A câmera Já muda De lado Três caixas Eu acho que deve ter Corre Desespero Aqui é grande Cadê o radar Cadê o radar Entra no carro Entra no carro Outros quatro pontos Outros quatro pontos Diferente Cadê Entregue oito caixas Em quatro Dois Deve ser dois Em cada Vamos lá Acelera 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 Foi postado Ontem De noite Que eu vi Esse jogo Eu acho Uma hora Da manhã No No facebook Mas me fecha Não Você vai me atrapalhar Meu filho Logo agora Que está vendo tudo Também Dezenove Desce 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 Para cá Rápido 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 Tem que ser ligeiro Volta Volta Cadê a câmera Vai Vai sair Da frente Adrenalina Pura O negócio Aqui Acelera É porque Eu não estou Acelerando Segurando O botão Aqui Para ele sair Esguelando Porque se não As caixas Apuram para fora Olha Ele vai pegando Velocidade Eu solto o acelerador Nas curvas também Porque se não As caixas Batem ali E cadê Olha Já caiu a caixa No chão Será que dá Para pegar do chão Corre Maria Seis Cinco Quatro Três Dois Eita Cagou Puta Caiu uma caixa No chão Será que ele Pega Vai ficar No chão Vai ficar No chão Porque o tempo Está passando Será que vai Dar para entregar Alguém Vai ficar Sem uma pizza Aqui Ainda bem Que está perto Freia Eita Mais uma Que caiu No chão Não há espaço Para sair Acabou Tem que retornar A base Perdi Duas pizzas Vamos lá E agora O que acontece Perdi Duas pizzas Falta Uma caixa Sai Daí Aqui E aqui Quase que eu faço Um drift Já mudou Vamos lá De novo Vamos lá Vamos lá Virou Caminho Parece que está maior Olha O carro Virando Será que seria Legal Aquela setinha Estilo Parece a Grove Street Aqui Esse bairro A referência Agora que Eu me toquei Aqui Tipo Fazendo A curva Aqui das casinhas Estilo A casa Onde o CJ Mora O Carl Johnson De GTA San Andreas Aqui Deixa a caixa Aí É para entrar No veículo Fiz entrega Justo na casa Do CJ Aqui Vamos lá Virou Aqui Aqui Eu acho Que eu devo Ter errado Um strike Porque Faltou uma casa Vamos lá Vamos lá Desce Desce Até ele Sair do carro Abrir Fechar a porta Corre 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 Com a caixa Ele corre um pouquinho Mais lento Do que sem ela Acelera Acelera O asfalto Aqui Já está Diferente Ficar ligeiro Porque eu não sei Se esse asfalto Aqui Representa Areia Pode ser Pode ser Pode ser que o carro Derrape Freia Eu estou tentando Ir o mais rápido Possível Vem Falta uma Retorne Para a base Falta uma caixa Por que? Acabou? Não Tem uma caixa Ali atrás Ainda Olha As derrapagens Falta uma caixa Eu estou tentando Entender Esse esquema De caixa Nem precisava Eu ficar vindo aqui Era só cortar O caminho Aqui Por cima Da grama Será que eu estou Fazendo certo? Vamos descobrir Eu parei muito Em cima Vamos ver Não pode parar Muito em cima Senão Não dá o comando Aqui Pegar mais Agora só tem Três Um mais longe Do que o outro Corre E um monte De pizza Para três pedidos Será que ele Sempre deixa Sobrando Coloca umas a mais Para poder fazer As missões Aqui eu posso Cortar esse caminho Aqui não preciso Ir certinho Ali Esse tráfico De veículo Eita Perdi as pizzas Oh meu Deus Vai faltar Pedido atual Três caixas Freia Vai acabar Oh meu Deus Pedido atual Uma caixa Não pode nem sonhar E derrubar Essa última caixinha E ainda vai faltar Um ponto Vamos meu filho Acelera Aí já vem O carro aqui Do Homer Simpson Passando na frente Eita O negócio roda De uma vez Aqui Aqui Não precisa Aqui Vai 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 Sai Sai A última caixa Acabou Retorna para baixo Para pegar mais caixas Faltou um ponto Ali É entregando No tempo Eu acho que o Objetivo mesmo É entregar Dentro do tempo Em Uhul Olha o pulo Suspensão Aí passei Foi direto Aqui Pera aí Deixei ele carregar De novo Passei direto Cadê o GPS Ele ajuda Vai automático Eita Três carros Do Homer Simpson Cadê O Pra onde você está Indo Freio Estou procurando Botão de freio Aqui Aqui Vamos lá A câmera Sai de um jeito E já cai De outro jeito Falta dois Ponto ainda Olha lá Encheu de pizza Quero ver Já coloca mais Porque Sabe que o entregador É meio doido Calma Aí eu Pera aí Que eu estou me enroscando Aqui Calma aí Não vai derrubar as pizzas Acelera É aqui Na frente A casa 24 23 Freia Olha aí Desce Abre a porta Fecha Corre 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 Que se espacinho Corre Corre Aí ele corre mais Quando ele entrega Aquele que pega fôlego Para correr Deve ser para não derramar A pizza Não bagunçar a pizza Olha o caminhão Assaveiro Solta o freio Solta o freio Eita Não Sobrou duas Duas caixas Tudo que eu preciso Duas caixas Meu Deus Cagado Ficou só duas caixinhas Vai É o último Caramba O lugar mais longe 15 segundos Acelera 10 Ixi Maria Eita Não perde não Perdeu Falta um retorno E a base Ixi Maria Também A rua de barro Aqui Não tem nem como Freia Então a rua de barro Daquela ali É para complicar A vida do peão É aqui É aqui A entrada Vai Acelera Ah Para quem está Jogando pela primeira vez Primeira não Já tinha testado Mostrei para vocês Como instalar Espera aí F Pressiona Para pegar pedido Não tem pedido Sair para entrega Ah É só vir Buscar caixa Ué Para pegar pedido Retorne para a base Já estou aqui O pedido atual São de duas caixas Tá Estou aqui F Pega aí Sai Como é que faz Para pegar mais caixa Um mapa aqui Para pegar pedido Não tem mais pedido A não ser que Bom Agora danou O pontinho Verde Azul Que está marcando É aqui Será que me bugou? Aqui é a base Sair para entrega Carro muito Ah ali Está aparecendo Ali que eu estou olhando Só no mapa aqui Eu não estou enxergando No canto da tela Aqui O carro tem que estar perto Para desencher Até isso Você tem que parar Perto Parar o veículo Perto Agora sim O carro estava Esquitado Muito longe Aí Encheu Está vendo? Até isso Tem que parar o veículo Perto Vamos lá Vamos encher Vamos aqui Vamos cortar Que é minha Ixi Tem que pular De novo Duas caixas Eu preciso Porque se eu for Baixa aceleração O carro não pula Eita Perdi Foi tudo Agora Ficou duas Aí pelo menos Ficou Eita Que espalhou Foi tudo Aqui pelo chão Tudo que eu precisar Aí Já levei um strike Ali Você viu No canto Ali Meu Deus do céu Ah Que acabou O tempo Então Não Entrega aí Moço Não é para entrar Não Cadê Vai comer Gelado Retorna para o braço Para receber o salário Levei um strike Se não fosse Esse negócio De barra Aqui Eu não manjei Eu não manjava Olha as ondulações É para pular Mesmo as caixas Olha E para voltar Espera aí Ali Agora eu vi Ali é uma rampa Ali Porque não dá para pegar Velocidade Acabei de ver Ali onde tem uma rampa Vamos tentar ver Se é por ela Aí Né Porque lá Na retona Pega a velocidade Mas voltando O O O Recebeu o salário Meu filho Bora E O Drift Pronto Vamos ver Ai 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 Morreu Ai 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 Caralho O disco O vador Levou ele Olha O tamanho do mapa um circuito de computador um computador se a primeira vez que eu tô vendo você entregou todos os bits vírus detectado toda mulher lá só top em bacana até o computador modelado ali teve ele com até cura e é isso aí galera se vira que eu testando aqui é divertido negócio aqui em vamos ver como fica aqui como todo gta sanders adiciona novos gráficos vamos ver se ele funciona aqui com os novos gráficos aqui é porque todo gta sanders a gente coloca nbs7 não é possível que a gente vai testar aqui também né vamos fazer aí ó vamos ver como é que fica aqui o reflexo solar e lens flarex tudo não dá para colocar reflexo nos veículos é mais dá para gente mudar um pouquinho aqui o jogo aqui né só pra testar mesmo nem vou fazer a missão que a gente já viu ao reflexo lá no para-brisa é o sol bonitão ó olha só legal em não dá um rolê aqui em dia sabe como é as missões refletir no farol dos nos vidros dos veículos isso aqui é algo rápido aqui de um dia tá que eu fiz aqui essa negócio gráficos né precisa de mais tempo fazer um negócio caprichoso mas dá para fazer aqui um avião uma modificaçãozinha bacana aqui nessas novas engines né esses novos motores de jogos gráficos aí ó o caminhão aqui ali tem um zíper aqui na caçamba o caminhão tem um zíper na caçamba e olha só que inter interessante né um zíper nossa só faltou entrar no veículo ó só isso entra ai mano vamos lá de resta tá top ó ficou bem legal né as ruas aqui ó cesto de lixo o opa olha as marcas de pneu ó o negocinho aqui tá invocado em rapa sai daí acaba com a parati aqui e olha aí que bonito que tá o jogo em e aí é isso aí galera beleza então então fui link de download direto aí na descrição do vídeo para quem quiser testar eu recomendo beleza então fui